Olá, na aula de hoje nós vamos estudar lei dos crimes hediondos, a lei 8072-90. Antes, no entanto, eu te faço uma pergunta. Para você, o que significa um crime hediondo? Crime horrendo? Crime terrível? Um crime grotesco? Sim, mas eu preciso de uma definição, uma definição técnica. O que se entende por crime hediondo? Nós temos três sistemas definindo um crime hediondo, três sistemas. Eu vou explicar para vocês os três sistemas e depois apontar qual o sistema que o Brasil adotou. O primeiro sistema é o sistema legal. De acordo com o sistema legal, compete ao legislador, num rol taxativo, anunciar quais os delitos considerados hediondos. Então, o personagem aqui é o legislador. O legislador apresenta um rol taxativo dos crimes hediondos. Rogério, o legislador, ele apresenta esse rol analisando somente a gravidade abstrato. Ele não tem condições de olhar o caso concreto, até porque a lei antecede o crime. Então, ele apresenta o rol de crimes hediondos com base somente na gravidade abstrato, não deixando o juiz analisar o caso concreto? Exatamente. E aí está a crítica que se faz ao sistema legal. O sistema legal ignora a gravidade do caso concreto. Ignora a gravidade do caso concreto. Se o legislador diz que o crime X é hediondo, será hediondo pouco importando as circunstâncias que rodeiam o caso concreto. O segundo sistema é o sistema judicial. É o juiz quem, na apreciação do caso concreto, diante do crime e da forma como foi praticado, decide se é ou não hediondo. Então, o personagem aqui é o juiz. O juiz, analisando o caso concreto, define a hediondez. Analisando o caso concreto, define a hediondez. O juiz não tem um rol prévio? Não. Não tem uma lei definindo crimes hediondos? Não. A lei dá essa liberdade ao magistrado. O legislador não apresenta qualquer rol. Nós temos os crimes no nosso ordenamento jurídico e o juiz, no momento de decidir o fato concreto, ele analisa se merece ou não os consecutários da lei dos crimes hediondos. Sem um rol prévio? Sem um rol prévio. Depende única e tão somente do humor do magistrado no julgamento. E aí está a crítica ao sistema judicial. O sistema judicial fere a taxatividade. Fere a taxatividade. Não há segurança jurídica. Não há segurança jurídica. Fica tudo a critério do juiz. O último sistema é o sistema misto. O sistema misto, ele mistura o legal e o judicial. Num primeiro momento, o legislador apresenta o rol exemplificativo dos crimes hediondos, permitindo ao juiz, na análise do caso concreto, encontrar outras hipóteses, numa verdadeira interpretação analógica. Então, os dois personagens aqui. Primeiro, o legislador. Primeiro, o legislador apresenta o rol exemplificativo. Pode ser ampliado. E o juiz tem o poder de ampliar. Pode ampliar esse rol. O juiz pode ampliar esse rol. O legislador apresenta o rol exemplificativo. E o juiz tem o poder de ampliar este rol analisando o caso concreto. Esse sistema tem crítica, Rogério? Claro que tem. Ele reúne as críticas que são feitas aos sistemas anteriores. O legislador, quando apresenta o rol exemplificativo, continua considerando somente a gravidade e o abstrato. E o juiz, tendo o poder de ampliar, acaba violando a taxa de atividade. Então, o sistema misto tem críticas. Reúne as críticas feitas aos sistemas anteriores. Rogério, espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. Você apresentou para nós três sistemas. Mas os três sistemas têm críticas. O Brasil escolheu um deles. Junto com o sistema que o Brasil escolhe, vem a crítica a reboque. Exato. Exato. Não tem como fugir. O Brasil vai ter que escolher um dos sistemas, sabendo que todos os sistemas são criticados. Qual o sistema adotado pelo Brasil? Quando você lê o artigo 5º, inciso romano 43, você percebe logo o sistema que o Brasil adotou. O artigo 5º, inciso romano 43 da nossa Bíblia Política, anuncia. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscitíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos. Vejam. Quem vai definir os crimes hediondos? A lei. E tão somente a lei. O Brasil adotou o sistema legal. O Brasil adotou o sistema legal. E junto com o sistema legal, vem a crítica. Este sistema só trabalha com a gravidade e abstrato. Não analisa o caso concreto. O legislador diz que é hediondo, é hediondo, pronto, acabou. O juiz, será que teria o poder, não para aumentar este rol, mas analisando o caso concreto e não encontrando circunstâncias que indicam a hediondez, faltando os predicados de hediondez, será que este juiz poderia conceder a este crime uma cláusula salvatória impedindo as consequências da lei 8.072,90, e com isso vencendo a crítica? Como assim, Rogério? Não entendi. No sistema legal, o legislador diz quais são os crimes hediondos. O juiz não pode ampliar. Mas será que o juiz tem o poder de impedir a incidência da lei dos crimes hediondos a depender do caso concreto? E aí ele vence a crítica, porque se faltou para o legislador a análise do caso concreto, ele, juiz, analisará. O que vocês acham? Vamos imaginar um crime X rotulado como hediondo. O juiz, ao julgar um crime X, não enxerga os requintes de hediondez. Ele vai condenar o agente pelo crime X, mas ele deixa de aplicar os consecutários da lei 8.072,90. Ele veste esse crime com uma cláusula salvatória. O que vocês acham? Tem doutrina defendendo isso. Tem doutrina defendendo essa cláusula salvatória exatamente para espancar a crítica que se faz ao sistema legal. Então, olha que interessante. Tem doutrina sugerindo a criação de uma cláusula salvatória. A criação de uma cláusula salvatória. permitindo que, a depender do caso concreto, o juiz afastasse a natureza hedionda de um crime. hedionda de um crime. De um crime constante do rol fixado pelo legislador. Tá bom? E repito, insisto. Se você adotar essa cláusula salvatória, você vence a crítica que existe ao sistema legal. Rogério, eu estou lendo aqui o artigo 5º, inciso romano 43 da Constituição. Esse artigo 5º, inciso romano 43, está me parecendo um mandado constitucional de criminalização. Correto. Vejam, nós estamos diante de um mandado constitucional de criminalização. O constituinte impondo patamar mínimo ao legislador. O constituinte não pode criar crime, o constituinte não pode combinar pena, mas pode impor patamar mínimo a ser observado pelo legislador. Vamos recordar o que vem a ser mandado constitucional de criminalização? Então, está aqui, ó. As constituições modernas não se limitam a especificar restrições ao poder do Estado e passam a conter preocupações com a defesa ativa do indivíduo e da sociedade em geral. A própria Constituição impõe a criminalização visando a proteção de bens e valores constitucionais, pois do Estado, espera-se mais de uma atividade defensiva, requer-se, torne-se eficaz a Constituição, dando vida aos valores que ela contemplou. A lei 8072-90. Ao definir os crimes hediondos, ao definir os crimes hediondos e suas consequências, e suas consequências, obedeceu o mandado constitucional de criminalização. Obedeceu o mandado constitucional de criminalização. Obedeceu. Rogério, então foi a lei 8072-90? A lei responsável pela definição dos crimes hediondos? Sim. Logo no artigo inaugural, logo no artigo 1º, a lei dos crimes hediondos anuncia os delitos etiquetados como tal. Logo no artigo inaugural. O artigo 1º diz, são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. E aí os incisos anunciam esses crimes do Código Penal, consumados ou tentados, rotulados como hediondo. O inciso 1, considera hediondo o homicídio. O homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado não importando a qualificadora. Vamos analisar a primeira parte. O homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Vamos começar por esse. Primeira observação importante. Única hipótese em que o homicídio, na forma simples, é considerado hediondo. É a única hipótese em que o homicídio, na forma simples, é considerado hediondo. É considerado hediondo. Chamado homicídio condicionado. Se te perguntarem com o curso o que é homicídio condicionado, você vai dizer que é o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Única hipótese em que o homicídio, na forma simples, é considerado hediondo. Nós sabemos que a lei 12.720 de 2012, traz causa de aumento de pena para o homicídio. Causa de aumento de pena quando o homicídio é praticado por grupo de extermínio. Causa de aumento de pena quando o homicídio é praticado por milícia. Cuidado! O homicídio simples, só quando praticado por grupo de extermínio, é que sofre as consequências da lei 8.072.990. É crime hediondo. O homicídio, quando praticado por milícia, se for na modalidade simples, não é hediondo. Só quando qualificado. Então, cuidado. O homicídio praticado por milícia, só é hediondo quando qualificado. Cuidado com isso, hein? Homicídio simples, praticado por grupo de extermínio, sofre o aumento de pena e é crime hediondo. O homicídio simples, praticado por milícia, sofre o aumento de pena, mas não sofre as consequências da lei 8.072.990. O homicídio praticado por milícia, só é hediondo quando qualificado. Rogério, eu estou pensando aqui, homicídio praticado por grupo de extermínio, como é que esse homicídio vai ser simples? Será que algum promotor de justiça cogita denunciar um homicídio praticado por grupo de extermínio como sendo um simples homicídio? Eu imagino que não. Eu, Rogério, não consigo imaginar uma denúncia minha narrando um simples homicídio. A doutrina diz que, na prática, é quase que impossível um homicídio praticado por grupo de extermínio não sofrer alguma circunstância qualificadora. Torpeza, motivo fútil, recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. Então vejam que a doutrina, não sem razão, entende ser praticamente impossível conceber um crime de homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Vai ser impossível esse crime não estar atrelado a alguma qualificadora do parágrafo 2º do artigo 121. Bom, vamos agora para a parte final do inciso 1. O inciso 1 começa anunciando os crimes hediondos, diz que é hediondo homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio e o homicídio qualificado. Homicídio qualificado é hediondo sempre não importando a qualificadora. Então veja que o homicídio qualificado é hediondo sempre não importando a qualificadora. Não importando a qualificadora. Rogério, espera um pouquinho. É perfeitamente possível homicídio qualificado privilegiado, não é? É sim. Eu posso ter qualificadora do parágrafo 2º concorrendo com o privilégio do parágrafo 1º, o âmbito do artigo 121. A condição é que a qualificadora seja objetiva. Se a qualificadora for objetiva, é perfeitamente possível homicídio qualificado privilegiado. E aí eu te pergunto, homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Homicídio qualificado privilegiado é hediondo? O pai que mata o estuprador da filha com requintes de crueldade. Esse pai praticou homicídio qualificado privilegiado. Qualificado pelo meio cruel. Privilegiado sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. Esse homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Sofrerá os consecutários da lei 8.072,90? Prevalece que não. Que não é hediondo. Vejam que os jurados, reconhecendo a existência de homicídio qualificado privilegiado, tal crime jamais poderá ser considerado hediondo. Primeiro, porque não há qualquer referência ao homicídio privilegiado na lei 8.072,90. Segundo, porque seria absolutamente coerente rotular com hediondo um crime de homicídio cometido, por exemplo, mediante valor moral ou social. Por fim, como as causas de diminuição de pena, enumeradas no artigo 121,1, no privilégio, tem natureza subjetiva e as qualificadoras, porventura, reconhecidas nesse homicídio, são obrigatoriamente objetiva a desreconhecer a natureza preponderante do privilégio, retirando-se o caráter hediondo. Existe uma incompatibilidade axiológica. Homicídio qualificado privilegiado não pode ser hediondo. Joia? Bom, vamos para o inciso 1, letra A. Terminamos o inciso 1, que considera hediondo o homicídio. Vamos para o inciso 1, letra A. O inciso 1, letra A, rotula como hediondo o crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Aqui eu tenho as forças armadas. Já no 144 eu tenho as forças de segurança pública. Ou então integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. O inciso 1, letra A, foi incluído pela Lei 13.142 de 2015. Deixa eu, no entanto, fazer uma observação importante. Olha só. O artigo 129, parágrafo 12, traz a majorante da lesão corporal funcional. Causa de aumento de pena quando o crime de lesão corporal é praticado contra agentes das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança, segurança pública, atuando no sistema prisional ou parentes. Traz causa de aumento de pena. E essa causa de aumento de pena, ela aumenta a pena do caput, da lesão leve. Ela aumenta a pena do parágrafo 1º, lesão grave. Ela aumenta a pena do parágrafo 2º, lesão gravíssima. Ela aumenta a pena também do parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. O importante é você perceber que somente nessas duas hipóteses é que além do aumento, o crime será considerado hediondo. Então preste atenção. Lesão corporal funcional é crime hediondo? Se for uma lesão leve, não. Se for uma lesão grave, não. Se for uma lesão gravíssima ou seguida de morte, sim. O crime será considerado hediondo, sofrendo os consecutários da Lei 8.072,90. Vamos lá para o próximo crime etiquetado como hediondo. Já falamos do inciso 1, homicídio. O inciso 1, letra A, lesão corporal funcional. Lembrando que a lesão corporal funcional só será considerada hediondo se for uma lesão gravíssima ou seguida de morte. Vamos agora para o inciso 2. O inciso 2 considera hediondo o latrocínio. Diz a Lei dos Crimes hediondos que é considerado hediondo o artigo 157, parágrafo 3º, infine. Cuidado que a Lei 13.654, de 2018, mudou a estrutura do parágrafo 3º. O parágrafo 3º, do 157, hoje, ele está dividido em inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 fala do roubo seguido de lesão grave. E o inciso 2 fala do roubo seguido de morte. O infine da Lei 8.072, barra 90, tem que ser encarado hoje como inciso 2. Como inciso 2. O infine que está na Lei dos Crimes hediondos, hoje, tem que ser encarado como 157, parágrafo 3º, inciso 2. Está ok? Rogério, você falou que o roubo qualificado prevê duas formas? Sim. O roubo qualificado, 157, parágrafo 3º, ele tem duas formas. Lesão grave e morte. Somente é considerado hediondo esta aqui. Latrocínio é roubo seguido de morte. Somente esta modalidade sofre os consecutários da Lei 8.072, barra 90. Não vai você ficar pensando que todo o parágrafo 3º do 157 é hediondo. Não. Somente quando resulta morte. O antigo parágrafo 3º, infine, hoje, parágrafo 3º, inciso 2. Para a ocorrência dessa qualificadora, o resultado morte deve ter sido causado ao menos culposamente. Cuidado, você pode ter latrocínio com morte culposa. Como pode ter latrocínio com morte dolosa, desde que a morte seja meio. Desde que a morte seja meio. Vamos parar aqui. Eu vou fazer o primeiro intervalo e aí eu retomo o latrocínio e outras observações importantes. E aí eu vou fazer o primeiro intervalo e aí eu vou fazer o primeiro intervalo e aí eu vou fazer o primeiro intervalo.